Abertura 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe! De oré neste escritão da área Potimê a terra corria É chefe nem memória O ye a faz hora Verão, a fazia que o Quero, ócapulco Queria uma desolida Que fogo que vêm para Que decos 미�妙 Queria uma delita Com um passante O戲 do Londres De Damerie Esse povo de velha Volta o meu país A dor de morte se mora Se o meu lugar é pra ser doido A minha vez pra cá E a minha vez pra cá E a minha vez pra cá E a minha vez pra cá Quando eu se moro Eu sou o meu povo que eu tenho a fé Eu vou no meu Deus e nos caminhar Porém pra ele toda a sua E a minha vez pra cá 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 Amém. Amém. Amém.